Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiums e mestres espirituais da humanidade. Eleito em 2012 o maior brasileiro de todos os tempos, além de uma pessoa muito humilde, tendo toda a sua vida devotada à caridade, também foi um homem muito sábio, tendo deixado várias mensagens sobre amor e ensinamentos sobre a vida. Aqui nesse vídeo a gente vai ver 10 desses ensinamentos, que se aplicados no nosso dia a dia, podem nos ajudar a ter uma vida muito melhor, cheia de amor e sabedoria. Mas antes, eu gostaria de dar um recado. Aproveitando o clima de Setembro Amarelo, eu gostaria de divulgar para vocês o livro O Amor Vence o Suicídio, um romance do médium Luiz Carlos dos Santos, pelo espírito Flamarion de Varsales. É um livro que foi lançado agora em setembro e que tem por objetivo esclarecer e ajudar na prevenção do suicídio. O livro leva o leitor a uma reflexão profunda a respeito do suicídio, demonstrando as causas e efeitos para um espírito que tira a própria vida. Ele foi lançado pela editora Letra Espírita. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse, da editora para compra, e para mais informações. Mas ele também pode ser adquirido pelas plataformas tradicionais, americanas, submarino, mercado livre. E o mais importante, a arrecadação dos direitos autorais é revertida para projetos sociais. Isso que é o mais legal de tudo. Então fica aí para quem tiver interesse, eu recomendo muito, esse assunto é muito importante. E você adquirindo o livro ainda ajuda várias pessoas. Agora voltando aqui ao que interessa. Os ensinamentos que Chico Xavier nos deixou são muitos, e para não estender muito esse vídeo, eu selecionei apenas 10 deles, que eu considerei como sendo mais impactantes. O primeiro, não seja hipócrita. Chico Xavier ensina que se queremos exigir a compaixão, a compreensão e o respeito do próximo, devemos agir da mesma forma. Nós só podemos cobrar aquilo que temos para oferecer. Caso contrário, é pura hipocrisia. Então, como ele diz, não exija dos outros qualidades que não possuas. 2. Espalhe alegria por onde passar. Seja positivo, faça elogios, agradeça e retribua as pessoas sempre com um belo sorriso. Se cada um de nós deixar marcas positivas por onde passarmos, o mundo ficará carregado de energias positivas, essenciais para garantir uma terra de paz e compreensão entre as pessoas. 3. Sempre doe amor. Jamais perca a vontade de doar o amor, mesmo que muitas vezes ele possa ser submetido a provas e até mesmo rejeitado. Como Chico nos diz, Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amassemos uns aos outros. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Quem ama de verdade, sem apego e cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. 4. Faça o bem sem olhar a quem. São inúmeras as frases de Chico Xavier a respeito da caridade, da importância de doar, fazer o bem, independente de quem esteja pedindo ajuda. Ele acreditava que não há vida fora da caridade, que aliás é um dos principais ensinamentos da doutrina espírita. E ele ajudou milhões de brasileiros e instituições, não apenas através da doação dos direitos autorais dos livros que psicografou para entidades beneficentes, mas também ajudava através de palavras e conselhos. 5. Errar é humano, por isso seja capaz de perdoar. Todos nós, desde o momento em que nascemos, somos passíveis de cometer erros. É claro que ninguém gosta de errar, mas perdoar é algo divino que nos evolui. Nós podemos definir o perdão como sendo um processo espiritual e até mesmo mental, onde nós acabamos com a raiva, com o ódio e com o ressentimento, diante de alguma ofensa que nos foi dirigida. Vale lembrar que esse também é um dos principais ensinamentos de ninguém menos que Jesus Cristo. Não que eu esteja comparando as duas figuras, mas tanto Chico quanto Jesus e também vários outros mestres espirituais falaram sobre a importância do perdão. Agora, antes de falar sobre a próxima lição que esse grande homem nos deixou, eu peço para que vocês cliquem no like, porque isso ajuda muito esse vídeo a chegar em mais e mais pessoas, que assim como você, podem achá-lo útil e esclarecedor. Eu peço também, se você não é inscrito ou inscrita aqui do canal, para que se inscreva aí, para ficar por dentro dos vídeos que são lançados. Tem muita coisa boa e útil vindo por aí. O próximo. Deve-se respeitar sempre os mais velhos. Outro grande ensinamento do Chico é a respeito do envelhecimento. Envelhecer é parte do processo natural da vida. Todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E o tempo nos traz amadurecimento e sabedoria. Por isso, o envelhecimento não deve ser visto apenas como o passar do tempo ou a acumulação dos anos, e sim como um processo de aprendizado e respeito. O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que nos oferecem. 7. Mantenha a fé. É essencial que nunca percamos a fé. Momentos de dificuldade e momentos ruins sempre farão parte da nossa passagem por essa terra. Mas a fé nos renova e é capaz de nos conduzir para a vitória e o sucesso. Além, é claro, de ajudar a passar por esses momentos difíceis com muito mais facilidade e tranquilidade. 8. Respeite as diferenças. 9. Na vida é preciso respeitar e ter tolerância com as diferenças. É assim que funciona um bom casamento. Todos nós fomos diferentes e recebemos criações diferentes e fomos criados em ambientes diferentes. 10. Então é natural que cada um pense de uma maneira, se comporte de uma maneira, tenha preferências políticas diferentes. 10. Segundo Chico Xavier, um casamento sem tolerância não terá futuro. Ele deve unir as almas. 11. Se em todos os casamentos não houvesse tanto egoísmo por parte dos cônjuges. E se eles estivessem dispostos a fazer renúncias e sacrifícios, haveria um número bem menor de divórcios no mundo. Agora, é claro, isso não serve apenas para os casamentos, mas para a vida no geral. Então, tenham tolerância. As pessoas têm pensamentos diferentes. Simples. 9. A morte não é o final. A morte faz parte do processo natural da nossa vida. Nós devemos lembrar sempre que estamos aqui só de passagem. Então, a morte não representa o final, e sim um novo começo. Esse corpo é apenas algo que a gente usa, apenas matéria. O espírito nunca morre. E por fim, 10. Acredite no recomeço. Uma das frases mais famosas de Chico Xavier, talvez a mais famosa, é Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E essa lição é tão bonita e auto-explicativa que não tem muito o que comentar sobre ela. Tudo se transforma. Acredite no poder do recomeço. Obviamente, essas lições todas são apenas orientações, ensinamentos e não mandamentos ou leis, mas a sabedoria contida nelas faz com que, se seguidas à risca, tais lições nos proporcionem não só uma maior espiritualidade, mas uma vida melhor, mais tranquila e cheia de amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL